Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma live comigo, Juliana Maia, nutricionista e mãe de uma criança com alergia a alguns alimentos. Hoje, já totalmente curada, que é o João Arthur, que hoje está completando quatro anos. É o dia do aniversário do meu filho. Há quatro anos atrás, né, o meu filho nasceu e depois de doze dias de vida dele, ele iniciou com sintomas mais fortes, né, aí teve realmente sangue nas fezes, que foi muito chocante pra mim e rapidamente nós corremos ali na pediatra, que por sorte, né, acho que foi a única sorte que eu dei no início com ele, era uma gastropediatra. Ela avaliou as fotos, fez o exame clínico, olhou a história e já levantou de cara a possibilidade dele ser APLV, ter alergia à proteína do leite de vaca e ali começou a nossa trajetória, que não foi nada fácil, né, nesse dia de hoje, quatro anos atrás, passa aí uma, um filme na minha cabeça. É, os primeiros meses de vida do João, até os cinco meses, né, que foi aonde eu finalmente entendi tudo o que eu deveria fazer pra estabilizá-lo. Não foi nada fácil, eu passei por vários profissionais, vários médicos que davam diagnóstico, me falavam que eu já sabia que ele era APLV, falavam tira leite derivados da dieta, mas só com essa frase eu realmente não consegui estabilizar o meu filho. E foi de muita luta, muitas noites em claro, ele chorando, eu chorando, muita dor, muitos remédios, internações, desespero, corre, corre, é um caos mesmo, né, que acaba se instaurando na família e não foi nada fácil, não foi nada fácil esse nosso começo. Mas pode ser diferente pra vocês, né, por isso que eu faço esse trabalho com muito carinho, trazendo sempre que eu posso muita informação, informação com consistência, com validação científica, informações claras e práticas, pra que vocês consigam fazer aí o dia a dia de vocês e do seu filho ou filha com alergia a algum alimento, de forma mais leve, com mais informação, né, e tudo isso eu tento trazer com o máximo de acolhimento e respeito, porque é isso que a gente precisa e merece nesse momento que a gente fica tão fragilizadas, né meninas? É um momento realmente de muita fragilidade que a gente passa e tantas opiniões, tanto disse-me-disse, até os profissionais, né, não tem consenso, um fala uma coisa, outro fala outra, às vezes por desinformação mesmo, então é um período realmente muito complicado. Então eu mesma tive que correr atrás, né, e com a minha base toda que eu tinha de nutrição especializada em nutrição clínica, já tinha uma base, mas eu realmente fui entender na prática o que eu deveria fazer pra conseguir estabilizar o meu filho e eu entendi esse passo a passo, eu comecei a compartilhar com várias outras mamães, ali dos grupos que eu participava na época, na época eu não trabalhava com alergia alimentar e começou a dar certo pra uma criança, outra e outra e outra, esse número foi aumentando, as mães começaram a me pedir consulta, consulta, mas na época eu trabalhava em outra, outra, né, numa empresa, então eu já não teria como realmente atender a todas essas mamães, mas eu entendi isso como um chamado mesmo, uma missão de vida e acabei transformando, né, depois da alergia alimentar do meu filho eu transformei toda a minha vida profissional e passei a me dedicar só a ajudar outras famílias de crianças com alergia alimentar, a entenderem todo esse processo, a entenderem como fazer a dieta de restrição, seja da mãe que amamenta, seja pelo uso de fórmulas hipoalergênicas, seja pela dieta da criança, né, já acima de seis meses e hoje inclusive a gente vai falar de um processo que está dentro aí, né, da evolução da criança com alergia alimentar, que é um processo crucial em toda essa história, que é o processo de introdução alimentar, né gente, eu canso de falar aqui pra vocês, processo de introdução alimentar de criança com alergia não é igual, não deve ser igual a uma criança não alérgica, são processos diferentes, né, a criança que é a pele V, tem alergia à proteína do leite de vaca, né, então por uma imaturidade do sistema imunológico, do sistema de defesa da criança, ela entende que proteínas de alimentos podem causar mal ao corpinho dela e começam a fazer respostas imunológicas, né, respostas inflamatórias alérgicas pra tentar tirar aquele alimento do corpo da criança e nisso podem aparecer sintomas de pele, como placas vermelhas ou a dermatite atópica, que é uma pele bem mais seca, né, que pode dar algumas feridinhas, dar umas brotoejas, umas bolinhas, pode dar também inchaço, né, em boca, olho e outras partes do corpo, que são as reações bem conhecidas aí como gene mediadas, podem dar sintomas respiratórios, a gente pode ter asma ligada à alergia e outras infecções recorrentes, né, como a criança geralmente apresenta aquele chiado persistente, o meu filho tinha isso também, tinha infecções respiratórias de repetição, bronquite, bronquiolite, né, tava sempre com esse nariz congestionado, precisando tomar remédio, né, e eu não ligava isso no início à alergia alimentar. O meu filho também teve sintomas gastrointestinais, muita dor abdominal, inchaço da barriguinha, né, um excesso de produção de gases, muito desconforto, muita irritabilidade, muco, que é como se fosse uma clara de ovo misturada nas fezes ali junto com o sangue e algumas crianças, não era o caso do meu filho, mas algumas crianças também podem apresentar a doença do refluxo associada à alergia. E a gente tem que ficar muito atentas, porque as crianças que apresentam esses sintomas, né, e cada criança vai apresentar um conjunto de sintomas. Quando tem um contato com a proteína do leite de vaca, seja via aleitamento da mãe, né, muitas pessoas acham isso de outro mundo, eu vejo até alguns profissionais que ainda não acreditam que proteínas de alimentos que a mãe come podem passar pedacinhos, né, pela sua digestão, chegando à circulação no sangue, chega via leite materno, chega na criança e a criança apresentar reação alérgica, mas pode, gente, isso já tá mais do que comprovado cientificamente, né, não sou eu quem tá falando, não. E tem crianças que vão reagir só quando a fórmula é dada diretamente a elas ou quando leite ou derivados são dados diretamente à criança. Tem criança que não reage via leite materno, tem criança que reage, né, e é exatamente isso que nos leva à grande dificuldade de entender muitas vezes esse processo da alergia alimentar, porque cada criança reage de um jeito, cada criança tem um grau de sensibilidade, e é esse processo realmente que traz essa dificuldade, né, no entendimento do tratamento, e vai trazer também algumas diferenças no processo de introdução alimentar, dependendo do mecanismo imunológico que a criança ativa. Então, se ela faz reação muito rápido em contato com a proteína, né, se ela é chamada ali, já é mediada, se ela produz anticorpo para fazer essa reação alérgica. Então, geralmente ali, né, muito rapidamente com contato com leite de vaca, em até no máximo duas horas, a criança faz placa vermelha, ou inchaço também na boca, olhos em outras partes, ou se a criança tem sintomas mais tardios, que acontecem depois dessas duas horas em contato com o leite de vaca, né, isso é muito importante, identificar também, cada criança vai ter uma média ali de tempo de reação, tem algumas crianças que demoram 12 horas, tem algumas crianças que demoram 24, 36, 48, algumas até 6, 7 dias, né, depois do contato com a proteína do leite, para apresentar essas reações, que são reações que a gente chama mediadas por células mais tardias. Então, temos as reações mistas também, que tem um pouco dessa mediação de células mais tardias e pode ter a presença de GE, que aí estão classificadas, né, a dermatite atópica, a asma ligada à alergia, e a gente tem uma série de sintomas mais diferenciados, que são as eusinofílicas, né, esofagite, gastrite, gastroenteropatia eusinofílicas, são consideradas reações mistas, e as clássicas não mediadas com sintomas tardios, que são as reações respiratórias mais clássicas e do trato gastrointestinal. E aí, a gente vai ter que realmente identificar em quanto tempo, né, em média, o nosso filho ou filha reage depois de ter o contato com a proteína do leite de vaca, e isso também vai determinar o tempo que a gente vai oferecer cada alimento. Isso é muito importante, porque meninas, a criança que é APLV, tem alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma criança com alergia a alimentos, ela pode apresentar reação alérgica a outros alimentos, né, a outro ou outros alimentos, ela pode ser uma criança múltipla alérgica. Tem criança que é só APLV? Tem, com certeza tem, mas, né, os estudos já vêm mostrando isso, na prática clínica, eu vejo isso muito de perto, é, cada vez mais a alergia alimentar, ela tem ficado mais persistente, a criança tem demorado mais a se curar, porque a cura, gente, acontece de forma espontânea, na medida que o sistema de defesa, né, as células de defesa da criança amadurecem e param de entender que proteína de alimento é agressora, né, começa a entender que é alimento mesmo e para de fazer reação alérgica. Então, isso acontece dentro ali do tempo de cada criança, né, algumas coisas interferem nesse tempo, mas vai ser dentro do tempo de cada criança. Mas, até lá, ela pode apresentar também reações alérgicas a outras proteínas alimentares, é isso que a gente tem que ficar muito e muito atento nesse processo de introdução alimentar, porque algumas crianças, por exemplo, não reagem via leite materno ou não vão reagir, a todos os alimentos via leite materno. Pode até ser que a criança reaja a mais alimentos via leite materno, isso acontece, a gente já sabe que algumas outras proteínas de alimento, além do leite de vaca, passam via leite materno, né, como o ovo, o trigo, o arroz, o milho, a banana, só para citar aí alguns deles, tá, tem mais alimentos já comprovados. Mas, muitas das vezes, até porque a alimentação da mãe já é muito completa e por não ter aí, muitas vezes, um profissional especializado aí na investigação, fica difícil da família identificar se a criança reage a outros alimentos via alimentação da mãe. E fazendo a introdução alimentar de forma segura e correta, como deve ser para a criança alérgica, respeitando o tipo de mecanismo imunológico, né, e o sintoma que ela apresenta e o tempo de reação que ela apresenta, a gente consegue identificar de forma muito mais clara se ela reage ou não a outros alimentos. E também fazendo no momento certo, né, como foi a live de ontem, que eu contei aqui para vocês, qual é o melhor momento para se iniciar a introdução alimentar, qual é o tempo desse processo, né, para a criança alérgica, o que a gente deve identificar para fazer essa introdução alimentar no momento mais seguro para a criança. Isso é muito, muito importante. Fiz a live ontem, ficou durante 24 horas aqui no Insta. E depois vai entrar lá no meu grupo, gente, canal, né, Dicas da Ju no Telegram. Então, se você ainda não faz parte, corre lá, se inscreva no meu canal Dicas da Ju do Telegram. Você vai ter acesso a essa live que eu fiz ontem, se você perdeu, e todas as lives que eu estou fazendo aí durante a semana passada também vão entrar. A gente vai deixar o link disponível lá para vocês durante uma semana, tá? E sempre tordizeando, colocando dicas lá, tudo de forma gratuita, o canal Dicas da Ju do Telegram. Clica aqui no link da minha bio, tem um botãozinho lá para você entrar no meu canal de forma gratuita, vai ser um prazer te ter por lá. E falando em dica boa, deixa eu falar aqui, lembrar para vocês, vocês que me acompanham aqui já sabem que eu vou fazer o workshop entre os dias 11 e 18 agora de maio. Gente, tá chegando, eu tô muito animada. Se vocês acham que eu dou informação aqui nas lives, me aguardem nesse workshop. Eu vou falar de toda a jornada da Mãe a Pele Vê, né? Essa jornada que a mãe faz com o seu filho desde ali do início dos sintomas, que a mãe começa a perceber que a criança não tá bem, que tá diferente. Não tá dentro do normal, né? Para as outras crianças, os outros bebês e as outras crianças da idade dela. Pode ser bebê, criança novinha, criança mais velha também. É para todo mundo. De todos os sintomas, de todos os graus de sensibilidade. Eu vou falar de toda essa jornada. Do início ali do aparecimento dos sintomas. Muitas vezes da dificuldade de se entender como fazer o diagnóstico correto. Qual profissional faz esse diagnóstico. Qual é o meio que esse profissional vai fazer. E quais os testes ele vai solicitar e orientar para fazer o correto fechamento do diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca e de outras alergias alimentares. E como a mãe e a família devem caminhar em direção segura rumo à cura da alergia. Eu vou falar sobre tudo isso lá no workshop que eu vou fazer para vocês. Que é totalmente gratuito e online. Então, para isso, basta se inscrever, gente. Basta colocar seu e-mail aqui para mim. O link também está aqui na bio. E eu sempre coloco o arrasta para cima aqui no stories do Insta. E tem no meu site www.julianamayanutriaplv.com.br. Você pode se inscrever por lá também. Por que você tem que se inscrever? Porque o workshop, as aulas do workshop e as lives exclusivas para quem se cadastrar no workshop, tudo isso vai ser enviado para o seu e-mail. Não vai ser passado no YouTube em link aberto. Não vai ser passado aqui no Insta. Não vai ser passado no Facebook. Então, tem que se inscrever. Eu preciso só do seu e-mail para eu conseguir te enviar todo esse material e os links das lives exclusivas para você participar. E agora, também não basta se inscrever, né, gente. A gente tem que aproveitar. Eu faço esse conteúdo para vocês. E na medida que vocês gostam, me dão um feedback, me dão um retorno. Isso é muito importante para mim, para que eu continue aqui dedicando o meu tempo, né, do meu dia a dia, às vezes com a minha família, do meu descanso, do meu trabalho, para vir falar aqui com vocês e passar essas informações gratuitas. Então, faz o seguinte, printa essa live, compartilha nos seus stories, marca lá o meu arroba, arroba julianamaianutriplv, põe um recadinho se você está gostando ou não aqui da live, o que você aprendeu, marque outras mamães que precisam também ter acesso a essas informações que eu vou te repostar aqui no meu Instagram. Vai ser um prazer. E aí, a gente vai fazendo essa troca, né, marque nos feeds também, gente, naqueles vídeos que ficam lá no corpo, né, no feed do Insta, aqui no YouTube. Marca o arroba de outras mamães, compartilha o link dos meus vídeos nos grupos que vocês participam, de mães de alérgicos, tá à vontade, tá? É um material para distribuição gratuita mesmo. Eu faço esse trabalho com muito carinho, com o entendimento mesmo de missão de vida, de ajudar cada vez mais e mais famílias e mais e mais crianças, estabilizar, né, fazer com que as crianças tenham saúde, parem de sofrer com os sintomas da alergia alimentar, isso pra mim é muito importante. Então, eu faço o máximo que eu posso de forma gratuita por aqui. Então, me ajudem, compartilhem, todos são muito bem-vindos aqui no canal. E aí, gente, vamos falar então, né, sobre qual alimento começar a introdução alimentar. Então, ontem eu falei quando e hoje eu vou falar sobre qual alimento. Gente, na minha experiência, né, como mãe de criança alérgica, como mãe de uma criança que recebeu orientações sobre introdução alimentar pro meu filho de forma não específica, a orientação da introdução alimentar que eu recebi, né, da médica que nos acompanhava na época, que era uma pediatra, na verdade era até uma gastropediatra, não foram específicas, não foram cuidadosas, não levaram em conta os sintomas do meu filho, não levaram em conta o mecanismo imunológico, né, e o tempo de reação que ele fazia, e deu tudo, muito, mas foi muito errado, né, e eu percebo isso muito, muitas famílias, infelizmente, não têm aconselhamento correto nesse momento, e fazem de uma forma atropelada, equivocada, tentando, claro, fazer o seu melhor, mas receberam pouca orientação e pouca informação. Então, gente, o essencial, né, é entrar com um alimento por vez, pra gente ver se o organismo, o corpinho da criança vai reagir àquele alimento ou não. Eu falei ontem, o processo de introdução alimentar é processo, não é de um dia pro outro, é um processo, assim como a criança aprende a andar, né, ela começa ali bebezinha, com as perninhas mais molinhas, ela vai tonificando, ela vai tendo firmeza, a parte óssea e muscular vai se desenvolvendo, a parte de equilíbrio vai se desenvolvendo, primeiro a criança assenta, né, primeiro a criança rola, depois a criança assenta, depois a criança vai tentar engatinhar, aí depois ela vai ficar em pé, e depois ela vai andar, é um processo aí de meses, pra falar é a mesma coisa. A criança começa escutando, né, não entendendo muito, depois ela já começa a discernir um pouco o que a mãe, a família, os adultos estão ali falando com ela, depois ela começa um lelê, blablabla, que é muito bonitinho, né, ou faz gostosa, tentando nos acompanhar e falar ali na cabecinha delas, eu acho que já faz total sentido, mas para a gente não faz. Elas começam com palavrinhas soltas, depois começam a juntar duas palavrinhas e depois vão formando as frases. Olha o processo, gente. O processo da criança começar a entender como comer alimentos sólidos também é esse processo e pode demorar. A criança vai amadurecendo ali, tem os sinais de prontidão que eu falei muito ontem, que devem ser respeitados, mas principalmente tem um sinal clássico da alergia alimentar, que a criança está mais estabilizada possível para que você não confunda para ver se a criança vai reagir ou não a outros alimentos. E esse tempo de entrada do alimento, né? Então se a criança reage em poucas horas, você vai entrar com um alimento novo por dia. Se a criança demora horas ou dias para reagir, você vai ter que apresentar aquele mesmo alimento por mais tempo para ver se a criança vai reagir. Isso é o básico da introdução alimentar, é o básico. Agora, o que os estudos mostram e o que eu percebo muito na minha prática clínica? Qual que é o mais convencional, o tipo, o grupo alimentar mais convencional da gente iniciar a introdução alimentar em crianças não alérgicas? São as frutas, porque o leite materno, né? Ele é muito adocicado, ele tem bastante lactose, que é o açúcar do leite de mamíferos, tem até mais lactose do que o leite de vaca. As fórmulas tentam ser o mais próximo ali possível do leite materno, então também tem um gosto mais adocicado. Nem tanto as fórmulas hipoalergênicas muito quebradas, né gente? Que a gente sabe que quanto mais a proteína ela é quebrada, ela dá um gosto residual mesmo, né? São fórmulas que têm um cheiro muito forte, um gosto muito forte, mas contudo elas têm um teor maior de carboidrato para inclusive suprir as necessidades nutricionais ali da criança para ser mais próximo do leite materno. Então a criança já está mais acostumada com aquele gosto mais adocicado. Segunda questão, que o Brasil é um país tropical, a gente tem uma infinita quantidade de frutas e opções ao longo de todas as regiões do Brasil, cada uma com as suas especificidades, mas nós temos uma boa quantidade de frutas para variar na introdução alimentar. Então por isso, uma recomendação que vem aí já de um tempo ou que é praticada em consultórios é se orientar a fazer essa introdução alimentar com frutas. Mas por isso, não tem uma questão nutricional de estudo que seja melhor entrar com fruta do que com outros grupos alimentares, não. Até porque em outras culturas, eu tenho até aqui uma mamãe que participa do meu programa online de acompanhamento para crianças alérgicas, ela tem descendência oriental. E aí a filhinha, a PLV, ela tem gêmeas, inclusive a filhinha, uma das filhinhas é a PLV e tem outras alergias alimentares também. E a gente foi fazer uma consultoria individualizada, uma videochamada, e eu fui fazer essa orientação para ela sobre a introdução alimentar. E a vovó estava lá presente, e é a vovó descendente, da descendência de origem asiática, agora eu não estou me recordando qual país, gente, se China ou Japão, me deu um branco aqui, no país específico. Mas toda aquela tradição oriental e o costume deles lá é iniciar com arroz. Então não é iniciar com fruta, é iniciar com arroz. E dependendo da cultura, do país, do tipo de povo, cada um tem uma cultura. No Brasil é muito comum se começar com frutas, né? Então é um costume, é mais do que um protocolo, um estudo que mostre que o ideal é começar, até porque crianças de variadas partes do mundo começam a introdução alimentar aí com os alimentos que às vezes têm disponível. A gente, além de ter cultura diferente, a gente tem condições socioeconômicas diferentes e muitas vezes é o que tem. Então é só para desmistificar um pouco que tem que ser fruta, tá? Eu gosto muito de quebrar isso porque não tem nada nesse sentido. É só o que aqui é mais comum. E aí, o que eu vejo, o que os estudos mostram, o que eu vejo na minha prática clínica, gente? As frutas, elas têm um maior potencial alergênico. Então o que que é isso? Potencial, né? De gerar ali uma ativação do sistema de defesa e causar alergia, né? Então tem um maior potencial alergênico frente a outros grupos alimentares. E quando a gente pensa em fruta, pensa comigo, fruta entra onde, gente? É num lanche, correto? Eu não sei aí se você amamenta, né? Se você compra fórmula. Tanto amamentar é muito cansativo e dispendioso. É lindo, é maravilhoso, é a maior entrega. É sim, gente, mas poxa, só quem amamenta e ficou aí amamentando exclusivo por um tempo sabe o quanto é desgastante, né? E aí, fórmula também, principalmente quem precisa fazer a compra dessas fórmulas sabe o quanto é dispendioso. Fórmula hipoalergênica são fórmulas especializadas, são fórmulas que precisam ter a proteína quebrada e são fórmulas mais caras até do que as fórmulas normais de criança que já são caras, né? Tem um custo maior. E se a gente pensa em fruta, a gente vai entrar com a fruta num lanche, onde a criança come menos, né? É um intervalo entre as grandes refeições. Então o lanche seria uma pequena refeição. E, então, assim, não liberaria muito, né, o tempo da mãe, a criança não comeria, né, em termos, assim, de quantidade e aporte nutricional, uma questão tão específica e tão completa, como se a gente começasse investindo em alimentos das grandes refeições, como almoço e jantar. Essa é só uma linha de pensamento, tá, gente? Eu tô desenhando aqui pra vocês qual que é a minha linha de pensamento. Mas muito pelo fato de alguns grupos alimentares que fazem parte dessas grandes refeições, almoço e jantar, terem um menor potencial alergênico, terem menor risco de causar alergia nas crianças à APLV e com demais alergias alimentares. E tem uma outra questão também. Muitas crianças, né, principalmente as crianças que têm sintomas intestinais, que têm inflamação ali do intestino, elas podem ter um quadro de deficiência de produção de enzimas que quebram carboidratos por conta da inflamação que a alergia causa, né? Então a gente chama de intolerância secundária à digestão de carboidratos, que são os açúcares, causada pela inflamação ali nas células. Porque célula inflamada não faz bem o que ela deveria fazer e as células do intestino têm que secretar enzimas, que são, por exemplo, os martelinhos, né, que quebram os nutrientes grandes que a gente come a minúsculo pedacinho, porque a gente não absorve, gente, nutriente grande. A gente tem que quebrar, né, que são as enzimas que estão lá no intestino, boca, estômago tem também, mas a maior parte delas fica no intestino. São esses martelinhos que quebram esses nutrientes grandes no menor pedacinho, né, em pedacinhos pequenos desses nutrientes para que eles sejam absorvidos, para que eles passem de dentro do intestino para a corrente sanguínea e seja distribuído ali aquele nutriente em forma de energia, ATP, para todas as células, para elas desenvolverem todos os processos que elas desenvolvem aí ao longo do dia, né, inclusive para a gente formar leite materno, para essa energia também passar para os nossos filhos. E se o intestino está inflamado, ele não consegue produzir, às vezes, né, em quantidade suficiente essas enzimas. Se o nutriente não é quebrado, né, se o carboidrato, o açúcar fica grande ali no intestino, aquilo vai causar um quadro de intolerância, de má digestão. Carboidrato grande dentro do intestino, seja a lactose, seja a sacarose e outros açúcares, eles vão puxar a água, vão tender a dar diarreia na criança. Aquele carboidrato também, que não foi quebrado, ele começa a ser fermentado pelas bactérias que colonizam ali o intestino, né, que moram ali no intestino da criança, então vai produzir gases, dor, distensão abdominal, irritabilidade. Na grande maioria dos casos, né, diarreia, fezes ácidas que podem assar o bumbum da criança, podendo até dar vômito também, porque toda essa situação ali de má digestão dá um desconforto gastrointestinal, algumas crianças podem vomitar com essa intolerância momentânea, né, à digestão de carboidratos. Então, as frutas são muito ricas em carboidratos. Então, pode ser, gente, né, dependendo do que aconteceu aí com a criança, dos sintomas, do tempo que ela ficou inflamada, pode ser que naquele processo, durante ali o período do início da introdução alimentar, que pode se iniciar aos seis meses de idade, né, falei ontem, não tem indicação para iniciar a introdução alimentar em criança com alergia antes dos seis meses. Esse negócio de janela imunológica para uma criança que já reagiu a outras proteínas alimentares é muito controversa, ao meu ver, né. Eu tenho alguns estudos mostrando aí que não tem benefício e se introduzir alimento antes, muito pelo contrário, você pode aumentar o risco da criança reagir a outros alimentos, mas também a gente não atrasa muito a apresentação desses nutrientes. E é isso que é janela imunológica, né, a gente tem que entender o tempo da criança, mas não é janela imunológica, gente, não é introduzir alimento na criança antes dos seis meses, não é isso. As pessoas têm que entender os estudos e entender como o processo. Eu já vi muita informação nesse sentido, muitas mães vêm me perguntar e falando que receberam essa orientação. Antes dos seis meses, na grande maioria dos casos, a criança não está pronta nem para conseguir engolir o alimento. Pode aspirar, pode ter bloqueio aqui, né, de toda essa parte aqui do trato respiratório e ter problemas gravíssimos com a criança. Então, não tem indicação de começar a IAR para a criança alérgica, nem para nenhuma criança, antes dos sinais de prontidão, que acontece em torno dos seis meses. Em torno. Algumas crianças podem ser um pouquinho antes? Sim. Algumas crianças vão acontecer depois. E é isso também que a gente tem que ficar muito e muito atentos aqui. Então, falando aí dos alimentos, se a gente pensa, por exemplo, no grupo dos legumes e dos tubérculos, são alimentos que têm um potencial alergênico menor do que as frutas e têm uma concentração menor de carboidratos também. Então, podem dar menos desconforto e diminuir o risco também da criança fazer reação alérgica. Gente, tem criança que faz reação a tubérculo, alguns tubérculos, alguns legumes têm, mas é menos do que criança que faz reação a frutas, né? Não é que nenhum desses grupos são os mais alergênicos, não são. Mas ainda assim, legumes e tubérculos têm um menor potencial alergênico e representam alimentos das grandes refeições. E têm uma menor concentração de carboidratos, prevenindo assim com que a criança tenha um quadro ali de desconforto que pode nos confundir com uma reação alérgica, né, gente? E só quem teve filho alérgico entende quanto é desesperador ver uma criança que às vezes estava estabilizada, sem sintoma, evoluindo bem, começar a reagir a outros alimentos. Principalmente no início. A gente tem que entender como o organismo da criança vai reagir a outras proteínas. São proteínas totalmente diferentes e são várias sequências de aminoácidos e ligações peptídicas diferentes que vão chegar ali naquele intestino. Como que esse sistema imunológico vai reagir? Como que o intestino da criança, né, que às vezes já foi muito afetado pela reação alérgica, principalmente nas crianças com sintomas gastrointestinais, vai reagir a digestão desses alimentos com estruturas proteicas bem mais complexas, né, com carboidratos às vezes um pouco diferentes. Então, tudo isso eu gosto de ir bem devagar. É um processo. Introdução alimentar, gente, é um processo que pode se iniciar aos seis meses e vai até dois anos de idade. É um processo. Lembra que eu falei que é do andar e do aprender a falar? É um processo. Tem gente que... pessoas e profissionais, tá, que desesperam, que acham que a criança faz seis meses, no dia seguinte já tem que estar ali comendo lanche, almoço, jantar, batendo um prato, uma refeição completa, porque senão a criança vai desnutrir. Não é isso. Muita calma nessa hora. O que nutre a criança completamente até um ano de idade, gente, é o leite materno ou a fórmula na falta do leite materno. Esse leite materno ou a fórmula vão até dois anos. É recomendação da Organização Mundial de Saúde. Essa recomendação não é à toa, foi baseada em muitos e muitos e muitos estudos. Até um ano, né, é um processo de conhecimento e introdução de alimentos. O alimento sólido que vai complementar o leite materno ou a fórmula, não o contrário. Depois de um ano, realmente, a criança tem a necessidade aí de comer outros alimentos, até porque a gente não pode ficar aí grudado, né, gente, na mãe a vida inteira, dependente do leite materno. Quem dera, a gente pudesse, né, que mãe fosse eterna, mas não é. As mães também precisam ir ao trabalho, acontecem algumas outras questões. Então, a criança precisa aprender a comer para não ficar unicamente dependente ali do leite materno para o resto da vida. E depois de um ano, a criança geralmente já começa ali a andar, ela tem um aumento da necessidade de ferro. Outros alimentos podem ser muito, muito importantes ali para que a criança consiga ter essas necessidades nutricionais supridas. Mas não quer dizer também que depois de um ano, o leite materno vire água, não vale para nada, vai atrapalhar a introdução alimentar. Isso é uma grande mentira. Isso é um crime, né, ao meu ver, é um crime que muitas pessoas, às vezes da família, amigos próximos e até profissionais de saúde, fazem massacrando algumas mães e algumas famílias. Leite materno é muito, muito importante. É uma substância viva. Ajuda na prevenção aí de várias doenças e no desenvolvimento motor e neurológico, cognitivo, emocional da criança. Gente, é tanta coisa incluída, né, e a fórmula está aí para quem não conseguiu amamentar, seja por qual motivo for, né, zero julgamento aqui. E a fórmula vai nutrir a criança, né, mas ele não é, infelizmente, essa substância viva. Não conseguiram ainda fazer da fórmula infantil essa substância viva que promove tanto amadurecimento e tantos outros benefícios como o leite materno. Então, leite materno nunca atrapalha a introdução alimentar, leite materno não vira água, leite materno não atrapalha o desenvolvimento do seu bebê, muito pelo contrário, tá? Eu quero só aqui ajudar a encorajar, empoderar as mamães que querem, têm condição e estão aí em aleitamento materno, porque, infelizmente, tem toda uma indústria hoje, né, e aí a gente, se a gente fosse entrar mais a fundo nisso aí, né, toda uma parte comercial também que desencoraja o aleitamento materno, e, né, sendo que ele é sempre a melhor opção quando é possível, quando é viável. Claro, fórmula tem a sua orientação, tem a sua prescrição, salva a vida sim, quando ela é bem orientada, quando ela entra realmente num momento adequado, de real necessidade, né, o que eu sempre fico aqui na minha bandeira é lutando para que as mães que querem e podem amamentar, amamentem com segurança e tranquilidade que elas estão fazendo ali o seu melhor para o seu bebê, principalmente a criança com alergia alimentar, que a gente sabe que o leite materno é a única substância cientificamente comprovada que acelera o processo de cura das alergias, tá? Acelera. Não é que criança que nunca foi amamentada não vai se curar, vai, no tempo dela, mas os estudos mostram que o leite materno pode acelerar esse tempo dependendo da criança, ali do tempo que ela iria curar o leite materno dentro daquele tempo dela, que é individual, pode acelerar o processo, tá? Então que isso fique muito bem entendido aqui. Então, gente, eu gosto muito de iniciar a introdução alimentar com legumes e tubérculos. Isso tá errado? Tá errado começar com fruta? Tá errado começar com legume e tubérculo? Tá errado começar com cereais como os asiáticos fazem? Não está errado, tá? É uma prática clínica minha, é uma observação que eu vejo de uma profissional que realmente acompanha a introdução alimentar da criança. Eu tô ali com as mamães que participam do meu programa, né? Todos os dias, tirando todas as dúvidas, acompanhando, vendo como cada criança reage. Tem criança que vai reagir a legume e tubérculo no início? Pode ter, né? É um número muito reduzido? É. Tem criança que se iniciar com a fruta vai reagir? Tem. Tem criança que se iniciar com a fruta não vai reagir? Tem também, né? Tem essa questão que eu sempre falo. A especificidade de cada criança com alergia. Mas que sim, os estudos já mostram que legumes e tubérculos têm um potencial alergênico, uma chance da criança reagir um pouco menor do que algumas frutas. Tá? E a gente tem que ficar em especial atenção a algumas frutas que têm o potencial alergênico maior em disparado, gente. Até porque é o maior consumo que a gente tem aqui, né? A gente sempre fala muito aí do potencial alergênico do morango, do kiwi, que são frutas liberadoras de estamina. Estamina é a substância que tá ali nos mastócitos, que são células de defesa, que é bem característico, né? Quando tem a liberação de estamina ali, aquelas placas vermelhas, né? A urticária da alergia. Só que a banana, porque no Brasil a gente tem muito mais consumo de banana do que de kiwi e morango, a banana tem se destacado aí como uma das frutas mais alergênicas, né? A gente tem algumas correlações aí também de síndrome de reatividade cruzada, entre látex fruta, pólen fruta, que é mais comum na Europa, menos aqui, mas existe também, aqui é mais comum a látex fruta. Tem algumas outras frutas associadas, mas isso é tema pra outra aula que a gente deve observar, mas a gente deve ficar atento a essa informação. Toda criança vai reagir à banana? É proibido banana pra criança PLV? Não é isso, gente, não é isso, tá? É risco um pouco maior, a gente tem que ter uma especial atenção. Eu gosto de deixar esses alimentos que têm um risco maior um pouquinho depois. Eu vou introduzir ali, ver como é que a criança vai digerir, ela tá começando a experimentar, pode ser que ela nem coma no início, pode ser que ela mais brinque, mais cuspa, mais se lambuze do que tudo. Eu quero ver como que tá esse processo de digestão da criança, isso é importante, né? Eu não vou oferecer logo de cara pra ela uma proteína complexa, como uma proteína de carne, de frango, de ovo, por exemplo, pra ver como é que ela vai, né? Ah, põe aí, vamos ver como é que ela reage. Eu não faço assim com o meu filho e eu não faço assim com os meus pacientes, né? Tudo eu faço com o máximo de segurança possível. A gente vai do menos alergênico pra uma crescente, pro mais alergênico. A gente vai vendo como a criança reage ali dentro do processo de introdução alimentar, que é individualizado, tem que ser bem acompanhado, né? Tem que ter muito cuidado, muito acolhimento, muita escuta da família, porque tem muito profissional que acha que a mãe é exagerada, que a mãe é louca, a mãe não entende, porque na literatura fala isso e eu tenho esse trabalho de muita escuta com as mamães, de muito entendimento, porque é a gente que tá ali, né gente? A gente vê o nosso filho, a gente sabe quando ele não tá bem, né? E essa escuta é importante. É claro que o profissional, com o conhecimento dele, com toda a teoria, ele vai lapidar aquela informação e ele vai tentar entender realmente o que que tá acontecendo ali no processo, mas é muito importante escutar, porque o que eu vejo é que são profissionais ali que nem escuta, não, não é isso. Ai, doutor, eu tô achando que o meu filho tá reagindo à banana. Não, não existe isso de reagir à banana via leite materno. Quantas vezes eu já escutei aqui de vocês, que vocês escutaram esse consultório, né? Eu tô aqui, gente, o tempo inteiro aprendendo, eu aprendo com cada uma de vocês que me mandam mensagens aqui, com cada história que vocês me contam, com cada acompanhamento de cada paciente meu dentro do meu programa online. Eu aprendo muito e o que eu mais vejo, né? É sempre uma máxima que eu falo aqui pra vocês. Eu aprendi isso em alergia, em alergia alimentar. Nunca diga nunca e nunca diga sempre. Escute, avalie, estude, aprenda, acompanhe, tente fazer ali o melhor. Às vezes a gente tem que mudar, né? Eu falo com as minhas alunas, quem dera, gente, eu tivesse ali uma bola de cristal pra saber exatamente como aquela criança alérgica vai reagir àquele alimento. Mas nós não temos isso, né? Em algumas crianças, dependendo dos sintomas, tem alguns exames que podem auxiliar o médico a fechar o diagnóstico, a fazer o acompanhamento da alergia, né? E nós como nutricionistas também podemos ver aqueles exames ali pra entender e conseguir junto com o médico avaliar a melhor dieta pra mãe ou pra criança alérgica. Mas bola de cristal não tem, né? Até porque os exames podem dar positivos e a criança não reagir. E a criança reagir e eles podem dar negativos. Tem que ter um entendimento, né? De como todo esse processo acontece. A criança pode ser sensibilizada e não alérgica. E muitas vezes, né, o profissional não tem esse entendimento e só olhando o exame ele determina se é e não é. E não é isso que fecha o diagnóstico pra alergia alimentar, né? O médico especialista, que entende, temos vários, ele vai entender a história clínica da criança dependendo dos sintomas, ele pode ou não pedir alguns exames complementares. E o TPO, teste de provocação oral, que é o teste de ouro pra fechamento do diagnóstico que vai auxiliar o profissional a entender realmente se a criança reage ou não àquele ou a vários alimentos, né? Isso é muito importante e como eu falei, muitas vezes a gente vai descobrir aqui no processo de introdução alimentar. Então, gente, eu prefiro começar com legumes e tubérculos, os menos alergênicos e a gente vai caminhando. Não é atrasar a introdução dos alimentos que tem maior risco de causar alergia, como por exemplo, né? O leite é o campeão deles. Leite de vaca, realmente, em crianças, né, tem uma mudança aí, algum consenso, mas eu ainda sou daquela turma que leite de vaca a gente introduz em criança acima de um ano. Por quê? Antes disso, é leite materno ou fórmula. O leite é o alimento mais potencialmente alergênico, sim. E mesmo as crianças já tolerantes, gente, né, até pra não atrapalhar a questão, né, pra não promover um desmame. E a gente sabe também que alguns alimentos podem influenciar aí na absorção de alguns nutrientes do leite materno, né, o leite de vaca podem, não interromper, concorrer, vamos dizer assim, com alguns nutrientes do leite materno, então eu continuo com a minha indicação com os meus pacientes de leite derivados, né? Mesmo as crianças que a gente tá em processo aí de acompanhamento, fazendo o TPO de avaliação de tolerância junto com o médico, acompanhando esse processo, é só depois de um ano, né? Antes disso é leite materno, a gente libera a dieta da mãe, faz os testes da mãe, faz alguns testes com fórmula, mas o leite integral de vaca e derivados é acima de um ano, tá? Isso é importante também. E logicamente, antes disso, a gente vai fazer testes, né, sempre caminhando ali junto com a avaliação médica, com os outros alimentos potencialmente alergênicos, mas gente, não vou entrar com todos os alimentos de uma única vez com a criança aos seis meses. Concorda comigo que muitas vezes o intestino nem tá pronto pra digerir, né? Como eu falei, principalmente proteína animal são proteínas mais complexas tudo a seu tempo. Nem com criança que não é alérgica, a gente introduz tudo do mesmo jeito, né? E eu queria levantar aqui também pra vocês, cuidado com textura, gente, e consistência dos alimentos, tá? O que eu vejo de orientação, de começar a dar sopa pra criança, né? Sopa líquida mesmo com pedacinho. A consistência da introdução alimentar é consistência de purê e amassado, não é liquidificado nem peneirado. A gente cozinha bem o alimento e amassa com garfo. É importante que tenha pedacinhos pequenininhos no início pra que comece a estimular ali a criança a fazer a mastigação, pra que ela desenvolva o tônus, a força no maxilar pra mastigar. Isso, inclusive, vai estimular a criança no momento da fala. Eu conheço casos, né, muito próximos a mim, inclusive, que a criança ficou por muito tempo com uma alimentação, né, orientação mal feita. A criança ficou, não era porque a criança tinha uma outra doença que precisava não, tá, gente? Tem casos e casos. Tem crianças que têm algumas outras doenças, outras questões que acometem, que a criança precisa realmente de um tipo de alimentação um pouco mais, né, liquefeita, batida, mais aguadinha. Não estou falando disso, estou falando só de criança com alergia alimentar, que não tenha outras restrições. Mas eu já vi isso acontecendo até com criança que não era alérgica. A família ficou dando ali um muito tempo, né, meses, chegando até a anos de refeição batida no liquidificador e muito aguada. A criança teve problema até no desenvolvimento da fala, até na pronúncia. Ela não tinha força no maxilar e atrapalhou a pronúncia, a fala da criança. Olha que loucura, gente, o corpo humano é todo ligado, tá? Então, cuidado com isso. Não é sopa, é purê. Não faz uma maçaroca. A criança está aprendendo ali a identificar alimentos. Ponha os purêzinhos separados, né, na medida que você está testando aquele alimento, com aquele tempo, naquele momento. Dependendo do sintoma que a criança tem, monte o pratinho colorido. Deixa a criança sentir cada gosto do alimento. Deixa ela brincar. Deixa ela quebrar resistência. Deixa, às vezes, ela até levar o alimento até a boca, né? O método de introdução alimentar, existem vários e também não tem certo e errado. Eles podem ser mesclados, vai depender da criança, né? Falei isso ontem também aqui no Quando Iniciar, né? Que é o método das papinhas, o método BLW, né? Que do inglês é a sigla Baby Lead Weaning. Eu detesto a tradução desse método, acho que eles tinham que mudar essa sigla, que é o desmame guiado pelo bebê. Introdução de alimento sólido não é desmame, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, muito pelo contrário. A gente introduz o alimento sólido para complementar o aleitamento materno. Não é desmame. Você não entra com alimento sólido para tirar leite materno. Eu acho essa tradução péssima. Mas, né, tem essa sigla, BLW, que é, vamos dizer assim, na tradução que eu mais gosto, uma tradução minha, que é o momento que a criança, ela favorece a sua introdução alimentar. Ela vai guiando a sua introdução alimentar. Ela pega o alimento, né? Logicamente, a gente tem que ter conhecimento para fazer a cocção e o corte do alimento para que a criança não engasgue. Tem que ser no momento certo, na medida que a criança já tem um amadurecimento suficiente também para fazer esse método, né? Isso é importante. E na medida que a criança também não tenha outras patologias associadas com problema de disfagia, gente. Deglutição. Isso é importante que o profissional avalie, que o pediatra avalie bem, tá? Isso é muito importante. Então, na medida que a criança não tem outras questões, né? É só uma alergia e não tem problema de disfagia. Por exemplo, mesofagite eusinofílica, né? Ou mesofagite decorrente de uma doença de refluxo, que pode piorar essa questão. Ou, por exemplo, eu tenho alguns pacientes com síndrome de Down, né? A síndrome de Down, ela tem uma característica muito específica e aí vão ter recomendações específicas para introdução alimentar da criança com síndrome de Down e alergia à proteína do leite de vaca, porque é uma criança que tem uma hipotonia, né? Que tem uma menor contração, né? Desse trato gastrointestinal. Então, esse alimento pode ficar mais parado, às vezes ele precisa no início ser realmente um pouco mais líquido. É uma criança que tende a ter um favorecimento aí no acúmulo de gordura. É uma criança que precisa de alimentos mais antioxidantes. Gente, enfim, é todo um outro processo, mas aí tem uma outra questão associada. Eu faço também essa recomendação para os meus pacientes, né? Aí é uma outra história, tá? Mas criança normal, purezinho. A gente vai ir cada vez amassando menos. Com oito, nove meses, a grande maioria das crianças, gente, já tolera um alimento bem cozido em pedacinhos para estimular essa mastigação. E a gente vai entrando, né? Eu tenho um protocolo de introdução alimentar que é uma base que eu individualizo para cada paciente meu. Eu liberei até esse protocolo para muitas de vocês baixarem aí de forma gratuita. Mas tem lá várias recomendações. Aquilo é uma base só para vocês entenderem mais ou menos como funciona o mecanismo. Aquilo não substitui, né? Uma consulta e uma orientação do profissional que está acompanhando aí você, seja do médico ou do nutricionista. É só para vocês não fazerem muito errado, né? Que eu vejo muitas orientações erradas que põem a perder todo esse processo. Às vezes, gente, a criança está estabilizada, faz a introdução errada, põe tudo a perder. Põe tudo a perder. E eu, como mãe de alérgica, eu sei o quanto isso é desesperador. Vê o nosso filho que estava bem evoluindo bem. Aí você toda animada ali com a introdução, alimentar, achando que muitas vezes aquilo ali vai te ajudar bastante, né? Por te liberar um pouco daquele processo de aleitamento materno, que é exclusivo da mãe, e é desgastante. Por te ajudar às vezes a gastar um pouco menos, né? Em fórmulas, que aquilo vai ajudar o seu bebê, que vai miraculosamente estabilizar o seu bebê. E muitas vezes não é isso que acontece, porque não foi bem orientado. Deixa eu ver aqui as perguntas que as mamães que participam do meu programa e da minha comunidade do Facebook me mandaram aqui hoje. Tem a Tânia. Ju, bom dia. Bom dia, Tânia. Tânia, já tem uns três... Deixa eu aumentar a letra aqui, gente. Peraí. Já tem uns três meses que meu filho não ganha peso, mesmo alimentando super bem. Outro dia você avaliou pra mim a curva e disse que está boa, mas não entendo. Será que ele não para um minuto? Tânia, o que que acontece, gente? Principalmente no momento que a criança aprende a engatinhar ou a andar, e ela está em amplo estirão, amplo desenvolvimento, é muito comum a criança, né? Vocês podem até comparar aí a curva de ganho de altura e ganho de peso. É muito comum a criança dar uma disparada ali na curva de ganho de peso e perder... De ganho de altura, perdão, e perder peso. Ela está crescendo, ela está utilizando a sua energia para crescer, se desenvolver, e ela está gastando muito mais energia. Então, é normal em algumas fases da criança, né? Quando tem um amplo salto de desenvolvimento, principalmente quando ela começa a engatinhar o andar, que ela gaste mais energia, que ela esteja aí nos picos também, né, gente? Tem picos e tem saltos, né? Benditos picos e saltos de crescimento, que às vezes tiram a nossa criança ali do alinhamento, piora sono, às vezes a criança fica mais agarrada, às vezes a gente confunde até com reação alérgica alimento, né? É muito comum isso acontecer. É importante aí o profissional estar do lado de vocês e vocês terem essas informações também para não confundir, achar que, ai, fiz a dieta errada, ai, a criança entrou em reação, e às vezes é um pico ou um salto de crescimento. Isso pode acontecer e pode acontecer da criança perder um peso naquele sentido, né, Tânia? E como eu te expliquei lá da questão da curva, eu tenho essa aula também, gente, dentro da minha comunidade, dentro do meu programa online, explicando exatamente para as mamães como a gente faz a interpretação daquelas curvas de ganho de peso e crescimento. Todas aquelas curvas são curvas de crianças saudáveis, tá? Que foram amamentadas, inclusive, ao leite materno. Então, a criança pode estar na curva de baixo, na segunda, na do meio, na lá de cima, se ela está mantendo a curva dela, de acordo, inclusive, com a genética da família dela, está tudo bem, está tudo ok. Pode acontecer de cair um pouquinho, né? Pode até acontecer, mas a gente avalia, clinicamente, a criança está bem? Está bem. Como é que a criança está? Ela está em muita reação, ela está muito inflamada, está com muita diarreia, está com muito refluxo, que são sintomas que podem, sim, atrapalhar o ganho de peso da criança, tá? Isso aí a gente tem que olhar, tem que estabilizar. Como é que está a alimentação dela? Como é que está essa introdução alimentar? Como é que está o aleitamento? Como é que está o uso da fórmula, se for o caso? Tudo isso a gente tem que avaliar num contexto. Nenhuma informação, ela pode ser avaliada, isolada. Eu nunca posso pegar, meramente, uma curva de ganho de peso e olhar aquilo ali e achar que a criança está saudável ou não. Não é essa avaliação que a gente faz. Um bom profissional de saúde sabe disso. A avaliação, ela tem que ser feita num contexto. Então, é a história clínica da criança, análise da genética da família, análise de como está a ingestão de alimentos e nutrientes dessa criança, qual momento da vida ela está, com quantos meses, é um pico de crescimento, ela começou a engatinhar, ela começou a andar. Como que está a reação alérgica dessa criança? Ela está estabilizada? Ela está em ampla diarreia? Ela está em ampla inflamação do intestino? Ela está com muito refluxo? O refluxo não está controlado? Então, tudo isso tem que ser analisado junto com a curva de crescimento e de ganho de peso juntas. A gente tem que avaliar. Agora, quando a curva de ganho de peso, realmente ela começa, a criança começa a ficar muito tempo numa reta, ou começa a descender e aí a cair curvas, aí sim é momento de ligar a luz amarela ou luz vermelha. E tem que intervir, né? E muitas vezes, gente, na criança com alergia alimentar, é porque a criança não está estabilizada. A gente tem que avaliar toda a questão. Mas muitas vezes é porque a criança não está estabilizada. E aí o refluxo está prejudicando a ingestão de alimentos, a inflamação do intestino está prejudicando a absorção correta de nutrientes e o correto desenvolvimento. É importante falar aqui que não é toda criança que tem inflamação intestinal, muco e sangue nas fezes que vai ter comprometimento no ganho de peso, não. E nem por isso ela deixa de ser a PLV, tá? Isso é muito, muito importante. O profissional tem que entender e ter conhecimento da anatomia humana. É o mínimo, né, gente? É um profissional de saúde. Qual o intestino está inflamado, né? E qual é a função de cada intestino? A gente tem dois, tá? Isso é importante. A gente está chegando no finalzinho aqui no Insta, mas eu ainda vou responder algumas perguntas aqui. A Bárbara me perguntando aqui, Ju, o Tomás já não reage via leite materno. Posso começar a introdução com batata ou brócoli? Pode, Bárbara? Maravilha! Tá? Eu gosto muito, gente, de alimentos mais, assim, tranquilinhos no início. Inhame, aquela cenourinha amarela ou mandioquinha, chuchu, abobrinha. Brócoli tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Brócoli, repolho, couve-flor são alimentos, né? E a família ali do feijão, das leguminosas, lentilha, ervilha, grão-de-bico, que são alimentos que produzem mais gases na criança. É um intestino ainda muito fininho, muito sensível, é um bebezinho. Pode confundir com reação alérgica quando a criança tem sintoma gastrointestinal. Isso acontece muito. Então, brócoli, Bárbara, eu não te recomendaria começar por ele. Vai no chuchu, numa abobrinha, no inhame, numa batata, numa mandioquinha, tá? Eu acho que são alimentos mais tranquilos pra gente iniciar esse processo. A Tânia tá me perguntando aqui, ele está estabilizado há um bom tempo, está com 18 meses, né? Um ano e meio. Nossa, deve estar correndo de um lado pro outro, né, Tânia? Então, é isso que a gente tem que avaliar, tá, Tânia? É todo, todo o quadro da criança, né? E aquele dia, você me mandou, se eu não me engano, né? Como tá a introdução alimentar aí, que tava ok, a curva de ganho de peso e crescimento, a história clínica da criança e a genética da família. Com isso, um bom profissional consegue fechar. Se a criança realmente tá num déficit de ganho de peso, né? Um ganho de peso insuficiente ou não. Gente, amanhã tem live de novo, às 11 horas. Eu espero você aqui.